Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Software Inc aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, vamos continuar nossa campanha aqui, no último episódio nós fizemos muita coisa, lançamos o Wakao S3 e foi sucesso, a gente tá fazendo grana, mas não a grana que a gente gostaria de estar fazendo. Inclusive, deixa eu olhar uma coisa aqui, você tá correto? Tá correto, os dois times de marketing, é isso aí, meu. Ó, galera, vamos tratar do Waka aqui, viu? Trata aí, bota dinheiro aí, faz o marketing do bagulho, vocês não estão colocando todo o dinheiro que a gente precisa, mais dinheiro, mais dinheiro, bota aí, é isso aí, ó, tá subindo as vendas aqui, né? É isso aí que a gente precisa, ok. Deixa isso aí acontecendo então, tem uma galera aqui pra ser educada, deixa eu ver quem. Ah, tem a Shirley, vou me educar, vou ser não em líder, por favor, em design, design 2D, vai, tranquilo, perfeito, só isso mesmo. Ah, quem mais? Mas ninguém, né? Mas ninguém que a gente queira, pelo menos, você tá errado. Change team, não change team, pelo amor de Deus, eu quero change roles, você não vai trabalhar em serviço, pronto, ok. Agora tá correto, né? Tá correto, beleza, vamos deixar esses caras aí. Let's go, galera, let's go. Vamos continuar aqui a nossa campanha. O que acontece? No último episódio, nós fizemos muita coisa, teve um lançamento grande, nós começamos, nós abrimos nossa plataforma de distribuição digital, tá? De novo, mais alguém? É, de 8 mil pra 9 e tanto, não dá, né? 8 mil pra 9 e tanto é ruim. Nós abrimos nossa plataforma de distribuição digital, tá vendo, galera? Maravilha, né? O que tá rolando aqui? Nada demais. Deixa eu ver como é que estão as vendas do Waka OS 3. Ele tá aqui com 87 no estoque, tá bom. Ah, eu quero ver quantas unidades a gente vendeu. 17 mil, tá bom. Eu quero, então, garantir, deixa eu até fazer isso. Eu quero garantir o Waka OS 3, Start Printing. Eu quero garantir que a gente vai manter 35 mil cópias, certo? Certo, certo? Então, deixa eu ver. Quase 3, máximo 35 mil. Limite, perfeito, ok. Então, vai fazendo essas impressões, né? Quanto tá o máximo aqui? 10 mil. Quanto que a gente vendeu da última vez? Vendemos 6 mil e 600 e qualquer coisa cópias, né? Tranquilo, ok. Não deixa as coisas acontecerem, cara. Esses updates aqui estão demorando infinito, né? Os updates aqui estão demorando infinito. Diga de passagem. Isso aqui era só corrigir bugs e até agora nada. O negócio tá feio, galera. A galera tá trabalhando firme aí nos próprios, nos devidos projetos, né? Aqui tem... não tem, né? Ah, não. A gente já tá fazendo um update. Tá, o Waka Audio Tour, eu realmente tô quase largando mão dela. Isso aqui, vamos colocar o time de suporte também, que tá demorando, ok? O time de suporte acontecer. E no AQS, como é que tá a questão do suporte? O S2 ainda tá fazendo marketing. Talvez a gente tenha que tirar o marketing do S2, né? Talvez a gente tenha que tirar o marketing do S2. Talvez, galera. Deixa eu olhar uma coisa. Será que a gente tá vendendo o Waka OS 2 ainda? Detalhes. 4 mil cópias. Waka OS 3, como é que tá? 17 mil. I don't know! O que eu sinto é que o time de marketing, ele tá bem sobrecarregado. É isso que eu sinto. Waka 2D Editor. Não tem nada lá. Audio Tool. Tem marketing aqui acontecendo também. Justamente na qual Audio Tool? Audio Tool 2. Que nem tá vendendo tanto, assim, pra ser muito sincero. Ó, deixei. Vamos deixar. Esperar que essas atualizações saiam. Tá demorando muito as atualizações. Talvez eu tenha que fazer um time maior de atualizações mesmo, galera. Talvez tenhamos que fazer um time maior de atualizações. Uau! 3 empregados doentes? What the hell? Nossa. O computador aqui pegando fogo, ó. Por isso que um técnico vem arrumar isso aqui, por favor. Aparentemente, nenhum técnico quer vir arrumar. Cara, nenhum técnico veio mesmo. Preocupante? Vamos ver se isso aqui vai continuar pegando fogo. Tá. Tá, não. Arrumaram. Tá começando a ficar preocupado. Falei, será que a gente não tem técnico o suficiente? Poderia ser, né? Como é que foi a venda? Como é que foi a venda? Como é que tá aqui de grana? Entrou mais dinheiro agora. Foram exatamente as vendas que aumentaram. Então, vamos dar uma olhada, porque eu estou curioso, em como é que está crescendo as vendas, né? Conforme a gente tá... Uh! Foi pra 29 mil unidades. Então, talvez até a distribuição desse Waco S3, tem que aumentar um pouquinho. O máximo aqui, vamos colocar 50 mil. Será que a gente chega a 50 mil? Espero que sim. Como é que tá o widespread? Perfeito. Então, o marketing tá girando, né? Resultado ali. Como é que tá isso aqui? Tá bem. Vou deixar aqui em 88. Pronto, ok. Só vem a galera pedindo aquele velho e bom aumento, né? 5 mil unidades. Cara, pior que ele até que tá vendendo ainda o Waco S2. Só que eu vou fazer o seguinte. Nós vamos parar o marketing dele. Ó, marketing do Waco S2. Dá takeover. Waco S2, tá vendo? Marketing Waco S2. A gente vai... A gente tá aqui com 110 mil. Eu vou deixar aqui com 10 mil. Pronto. 10 mil. Perfeito. Acho que isso tá ok. Isso tá ok. Vamos diminuir bastante o marketing do Waco S2. E talvez eu vá diminuir o preço dele também. Como é que tá o preço dele? Tá em 117. Vamos diminuir o preço pra 97. Certo? Certo. Tá bom. Ok. Deixa as coisas acontecerem. Eu acho que isso aí vai dar uma segurada. Como é que tá isso aqui? Caitlin. Vamos educar ela. Pode ser em 3D. Tá ótimo. Obrigado. É isso aí. Opa. Mais um deal. Tem alguém querendo comprar o Europa Universalis. Sorry. Não. Europa Universalis eu não vendo. Ok. Você, Ana. Educar ela pra... 2D? Você tá no Night Waco S? Peraí. Aqui me chamou a atenção. Aqui no Night Waco S. Night Waco S. Nos empregados. Você pode ser educado. Vamos educar você em socialização. Eu não quero só os que podem ser educados. Quero ver as outras pessoas também. Ah. Você define somente um rule pra cada coisa. Interessante. Isso geralmente economiza salários. Na real eu gosto disso. Tá bom. Deixa aí desse jeito. Deixa desse jeito. Não vou mexer não. Tá ótimo. Opa. Onde? Teve alguém que não conseguiu achar comida. Eu tenho cozinheiros em todos os andares. Não tem? Ó. Tem comida. Tem comida. Tem comida. Comida, 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 comida e acabou, né? Ah. Então a gente tem cozinheiros, galera. Não achou comida porque não quis. Não achou comida porque não procurou. Não achou comida porque não procurou, galera. Vamos ver quantas unidades. 39 mil unidades. Uou. Vamos ver o próximo dia, galera. Se isso aqui vai aumentar ou não. Vamos dar uma olhada. Olha só. Vamos ver como é que vai ser. Tá. Diminuiu. Isso é preocupante. Tá. Diminuiu porque provavelmente isso aqui aumentou. Não. Diminuiu porque diminuiu o meu. Diminuiu porque diminuiu o meu. Aquas três. Diminuiu, diminuiu bem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Lá no Aquas. Como é que tá? A gente tá soltando o update, né? O update tá vendo. O grande problema é que a gente também tá tentando fazer o update dessas coisas aqui que ainda não saiu. Tá. A gente precisa urgentemente aumentar o Tool Team, galera. Precisamos aumentar o Tool Team. Não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. A gente vai fazer isso. É, nós vamos fazer isso, galera. Infelizmente a gente vai ter que fazer isso. Deixa eu clicar aqui no modo construção. Por que que eu não consigo clicar a porcaria do negócio? Calma aí, eu não consigo. Deixa eu ver o que que tá acontecendo, galera. Um segundo. Galera, eu acabei de aumentar aqui a sala, tá? Coloquei mais um monte de computadores aqui na Tool Team. E agora eu estou colocando pra que eles contratem mais pessoas. Eu vou liberar um pouco mais de grana aqui pra eles também. R$180 mil. Pronto, ok. Realmente eu preciso de mais pessoas aqui na Tool Team. Não tá sendo o suficiente. Então, 10, 15, 17. Tá ótimo. Estou ok. 10, 25, 32. Tá correto. Perfeito. E Night Tool Team. Mesma coisa. 10, 15 e 7. Certo? Certo. Perfeito. É a mesma coisa aqui pra grana. Vamos liberar o dobro de grana. Certo? Beleza. Não deixa que eles façam isso aí. Além disso, galera, eu deveria também aumentar a galera aqui do Europa, tá bom? O trabalho do Europa tá ficando grande. Aumentar um pouquinho a galera do AQS. Ah, mas por enquanto eu não vou fazer isso não. O que que eu preciso fazer, tá? Isso aqui realmente eu preciso fazer. Eu preciso trocar os computadores. Vamos selecionar tudo aqui. Vamos dar replace, tá? E vamos colocar aqui computadores laptops agora, tá vendo? Ah, eles são melhores do que esses computadores que a gente tá usando. A gente tá usando esse primeiro geração ainda. Olha isso. Olha o gasto de eletricidade, chance de... De incêndio e tudo mais, né? Isso aqui, o gasto de eletricidade diminui e também o custo aproximado por mês, tá vendo? 116 por mês e vai pra 87. Então, diminui os custos um pouquinho. Então, vamos fazer isso aqui. Mesma coisa aqui, pessoal. Vamos selecionar tudo. Vamos dar um replace. A gente gasta bastante dinheiro com isso, mas é necessário. Certo? Aqui a mesma coisa, pessoal. Vamos selecionar tudo. Vamos dar replace. O preço aqui. Então, foi. Legal. Mesma coisa aqui. Seleciona tudo. Replace. Pronto, ok? Legal. E aqui, mesma coisa também. Selecionar tudo. Replace. Vamos colocar esses caras. Então, perfeito? Perfeito. Então, agora, nós teremos mais pessoas trabalhando na Tool Team. Gastamos grana? Gastamos muito dinheiro, né? Muito dinheiro, diga-se de passagem. Só que era um dinheiro necessário, pessoal. Realmente era um dinheiro necessário. E você querendo ser educado... Ah, tem esses caras aqui. Educar vocês. Você tá no A4S. Educa aí pra áudio. Tá ótimo. Você também educa aí pra sistema. Perfeito. Aqui o... Feito com sucesso, né? Quanto que a gente tá fazendo de deals? 24 mil só? É, bem pouquinho, né? Essa plataforma digital não tá... Não tá rendendo tanta grana, não. Vamos diminuir um pouquinho o custo. Vamos ver se a gente chega com mais coisas agora, galera. Vamos diminuir aqui pra... 9%. Vamos ver se aparece mais alguns deals aí pra gente. Porque por enquanto tá ruim. Tá bom. Tranquilo. Esperar passar o mês. E vamos ver o... É, exatamente o mês. A gente tá em janeiro. Vamos chegar em fevereiro ali. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Ok. Vendas... A gente gastou um monte de dinheiro comprando coins, né? É importante lembrar. Só que as vendas aumentaram e aumentaram, assim, de maneira absurda. Certo? E também... É, basicamente isso. A gente recebeu bastante dividendos também. Isso explica um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos releases. Vamos ver como é que tá as vendas. Detalhes. Como é que tá isso aqui? Unidades foi pra 43 mil. Legal. Legal. Muito bom. Tá? O marketing... O marketing disso aqui eu acho que tá bom. Ó, o Navarable. Tá ótimo. O Aquos 2... Ele tá widespread por enquanto. A gente conseguiu vender alguma coisa ainda? Pior que conseguiu, galera. 3 mil, cento e pouco. Maravilhoso. Como é que tá a Europa? Detalhes. A gente tá vendendo alguma coisa? Tá vendendo. Bem pouquinho, mas tá. Você, tá vendendo alguma coisa? Unidades. Tá vendendo pouquinho agora. 3 mil só. Tá bom? Vou até olhar aqui. Ainda tem isso aqui em estoque? 54 mil em estoque ainda. Uau. Tá. Talvez o Europa... Eu devesse aumentar a produção dele, certo? Onde que tá? 6 mil unidades. Na verdade, não, né? Pode vir aqui nas distribuições. A gente vai ver que... Na verdade, não. Olha só. Isso seria esse cara. A gente tá produzindo 10 mil e vendemos... 6 mil, tá vendo? Agora, esse cara aqui, ó. Da última vez, a gente vendeu 43 mil. Então, pode ser que a gente ultrapasse. Então, vamos aumentar o máximo dele aqui pra 65 mil por garantia. Esse cara aqui, como é que tá? Tá caindo cada vez mais, né? Vendemos aqui 3 mil unidades. Ele já tá com 5 mil? Exato. 5 mil. Então, tá ótimo, né? Deixa aí. Os updates até agora não saíram, galera. Eu realmente tô preocupado com esses updates aqui, ó. Tá? Realmente, tô preocupado com esses updates aqui. Quantas pessoas tem no time de suporte? 16 pessoas só. Ok. É, eu preciso urgentemente aumentar a quantidade de pessoas aqui no time da Europa. Essa é a grande verdade. Ou pelo menos fazer um time de Europa noturno, né? Talvez um time de Europa noturno não seja ruim. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Um segundo, galera. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Ok, galera. Vou contratar o Dudley Wright aqui, ó. Pra ser chefe do Knight, tá bom? Knight U4. Então, vamos contratar ele. Tá contratado. Então, sucesso. Knight U4. Vamos colocar os empregados. Cadê o Dudley? What? Employees. Ah, porque tá na educação. Ok. Perfeito. E agora a gente vai em Change Roles. Vamos colocar Leader. Vamos tirar serviço. Vamos dar ok. Deixa ele liderar esse time aí, certo? Só que esse time aqui é importante que a gente coloque ele pra chegar às 20 horas. E sair às 4 horas, certo? Pra que ele tenha um espaço de coisa dele aqui, certo? Beleza. Então, ele tá aí. Além disso, a gente vai aqui nos rooms. Vamos no Europa Team. Vamos selecionar isso aqui. Vamos clicar com o botão direito. Vamos colocar aqui Sweet Teams. E vamos colocar o for. Vamos colocar o Knight. E o for aqui também pra trabalhar, certo? Então, beleza. Assim a gente tá utilizando esse espaço aqui de dia e de noite. Tá bom? Beleza. Outra coisa que a gente tem que fazer é, nesse lugar aqui, sempre colocar o Knight e o for pra trabalhar aqui também, né, galera? Knight e o for. Knight e o for. Knight e o for. Perfeito? A gente vai ter um time à noite, né? Que vai cuidar da produção disso aqui também. E o Leader vai ser o Maureen Ramos mesmo e tá ótimo, certo? Assim a gente vai conseguir fazer um trabalho mais rápido, melhor, conseguir soltar as atualizações e tudo mais, né? Update Europa aqui, inclusive. O Knight e o for pode começar a trabalhar nisso. Tem muita coisa aqui pra fazer, cara. É um pouquinho de bug só, né? Não sei por que exatamente os caras não estão conseguindo fazer. Deixa eu tirar o... A prioridade disso aqui. A gente não precisa de tanta prioridade assim. Como é que tá as vendas? Manteve? Não, ainda não... 6.600.000. É, a gente tem que ver. Tá, diminuiu aqui e aumentou aqui. Foi isso que aconteceu, né? Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui nos Redis. O AQS3, como é que tá? Unidades. É, veio pra 43.000. Vamos ver no próximo dia. Como é que vai ser? Hello there. Qual produto? Tem que ver. Tem que ver qual. Ah, o AQS3, já passou. Vamos ver aqui. Unidades. Vendeu 43.000 de novo, galera. Tá ótimo, né? Tem algum produto perdendo seguidor? Eu não sei exatamente qual. É você, no caso? Tem 189 seguidores do Europa, ok? Talvez você. 11 seguidores apenas. Meu Deus, o áudio está terrível. 2D Editor, 91, ok? E o AQS, ele está com zero followers também. Sinceramente, não sei o que está rolando, tá galera? Aqui tem um monte de bugs ainda pra fazer. Eu vou soltar isso aqui, porque está demorando demais. E talvez a gente solte o do Europa também, né? Que por algum motivo não está funcionando. Deixa eu ver. Você já contratou a galera, né? Contratou. Beleza, ok. A gente está gastando muito mais dinheiro agora com salários, né galera? É importante entender isso. Vamos tentar finalizar isso aqui. Deixa eu dar prioridade nisso aqui. Vamos tentar soltar esse update aqui rapidinho, galera. Agora, por favor, faltam poucos bugs. Talvez mais hoje a gente consiga soltar, certo? Quase lá. 19. Tem. Tem um produto perdendo followers. Eu gostaria de saber qual, né? Quando ele fala que tem um produto. Poxa, qual? Só que é você. 10 followers. Talvez você. 2D Editor. Também está perdendo. Na real, está tudo perdendo. Oh, não. 388. É. Sei lá. Aparentemente, está tudo perdendo, galera. Esperar a galera chegar no Europa. Eu acho que agora termina aqui, certo? Acho que termina, galera. Vamos ver. 32. A galera não conseguiu achar comida. Tá bom. Tem que colocar realmente a galera para trabalhar na comida noturna, né? Importante. O A4S2, a gente pode finalizar esse marketing. Não quero fazer mais, não. E agora, agora, a gente pode justamente, para 6.700.000. A gente não está conseguindo aumentar a venda do A4S3, né? Detalhes. Ele realmente não está vendo. Deixa eu ver se a gente está lançando aqui um update para ele. Está lançando update. E fazendo bug fixing. Está ótimo, então. Deixa aí. Como é que está isso aqui? 106. Vamos lá, guys. Vocês conseguem. Não é possível. O que esses caras estão fazendo? 106. Whatever. Lança o update. Não quero mais brincar com isso aí. E talvez... Deixa eu ver quanto vai ser lançado o próximo Europa. Junho de 1995. A gente já está em abril. Tá bom. Então, a gente não vai fazer portabilidade, não. Certo? Certo. Talvez esse marketing aqui também a gente tenha que parar. Justamente para trabalhar no marketing do Europa... Do Europa... Com 187 seguidores. Estou preocupado, realmente. Qual o produto que está perdendo tanto follower? Então, você... 8 followers. Eu estava mal mesmo, né? Está com... É, não. Está tudo perdendo followers. Tá. O pré-marketing. Quem está fazendo o pré-marketing? As duas equipes de marketing. Nossa. O negócio está tão feio assim. Como é que está o budget? Eu vou diminuir o budget aqui para a metade. A gente não precisa de tanto budget para isso aqui, não. Tá, galera? E eu sempre vou priorizar... O A4S. Certo? Eu, sinceramente, acho que o A4S é a maior prioridade aqui. É o que está dando mais grana para a gente. Beleza? Beleza. A gente está perdendo dinheiro ali com alguma venda. Algum eletrônico está sendo afetado pelo calor? Onde? Vocês? Eu esqueci de colocar um negócio aqui, né? Verdade. Pera aí. Vamos duplicar isso aqui. Vamos colocar aqui. Pronto. Agora vai parar de ser afetado pelo calor. Realmente a gente tinha esquecido de passar o ar-condicionado aqui. E não passar o ar-condicionado no servidor costuma ser bem ruim, galera. Tá. O Aka Audio Tool. Na real, eu quero vir aqui na distribuição. Como é que está a distribuição digital? Está ruim. E não está vindo nenhum deal. É preocupante, talvez. Vamos dar uma olhada aqui nisso aqui, galera. Olha só como é que está. Diminuiu bastante a quantidade de vendas, ok? Você, como é que está? Diminuiu também. 5 mil. Você também está lá embaixo, ok. O próprio Europa... Cara, ele deu muita grana, né? Talvez a gente não devia se mexer mais não. Vou ser muito sincero. O Aka S2... Deixa eu ver como é que está os detalhes dele aqui. De alguma maneira, a gente continua vendendo, né? As vendas estão acontecendo. Eu não deveria mexer muito com isso aqui mesmo, não, galera. Vamos ver. Ok, galera. Aquela hora do nosso sorteio, tá? Para quem não sabe, quando eu venho para essa tela aqui, é porque vai ter sorteio de keys. Então, é toda jogatina. Não é todo vídeo que isso vai acontecer. Mas, em alguns vídeos, em algum momento do vídeo, isso vai acontecer. Então, olha só. Vamos ativar. Hello there. Então, todo membro do canal, tá? Se você é membro do canal, você pode digitar aqui X4Foundations. Hashtag X4Foundations. Desse jeito aqui. Se você digitar isso, galera, você vai ganhar, se você for o primeiro membro a digitar isso, você vai ganhar um jogo, tá? De uma lista de mais 100 jogos que eu tenho para mostrar para vocês. Se você é membro do canal, lembrando que você pode virar membro do canal com apenas R$2,00. Então, basicamente, comprar um jogo por R$2,00, tá? Acho que compensa, né, galera? Você é só ir falar comigo lá no Discord. Fala comigo. Olha, Waka, eu ganhei, tá? Eu fui o primeiro membro a digitar lá. Se você foi o primeiro membro a digitar isso aqui, fala comigo no Discord que eu vou entregar isso aqui, tá bom? X4, exclamação, X4, hashtag, perdão, não exclamação, hashtag X4Foundations. Você precisa ser membro do canal, tá bom, galera? Não serão somente os membros, eventualmente vão aparecer inscritos aqui, mas isso aqui é aleatório, né? Obviamente, membro tem muito mais chance de aparecer, tá bom, galera? É isso aí. Let's go. Vamos voltar. Beleza, galera. Vamos continuar nossa jogatina aqui. Vamos soltar, vamos deixar mais alguns dias acontecerem. 2 milhões e 200 de lucro. Não tá ruim, não, tá? Cara, produto perdendo follower tá complicado. em particular, eu não gosto disso. Como é que tá aqui? Tem muita coisa aqui acontecendo no marketing. Tem do Europa 2. Quer saber? A gente vai cancelar o marketing do Europa 2. Vamos dar isso aqui e vamos dar em... Pera aí, deixa eu até ver. A gente tá colocando 250 mil no Europa 2. 250 mil no Europa 2. Cara, o pior que vale a pena, porque tá vendendo alguma coisa, né? Alguma coisinha tá vendendo. Ele já tá em uma voa, eu dou bom. Eu vou mexer. A gente vai pra 100 mil. A gente nem tá fazendo 100 mil por dia com ele. Por mês, né? Melhor dizendo. Vamos pra menos. Não. Ele tava... Ele tava com 62. A gente vai pra 25 mil. 25 mil tá ótimo. E você fica com 250 mil mesmo. Por enquanto. Você é o Aquos 3. Eu mexi no cara errado aqui, né? Ok. Tá isso aqui. O suporte tá fazendo suportice ali. Tá tranquilo. A gente tá lançando o Europa 3 daqui a pouco, certo? Certo. Na real, vou até diminuir. 15 mil. Pronto. Legal. Deixa isso acontecer. Mais um dia passou. Como é que a gente foi de venda? As vendas estão caindo devagarzinho, mas então me preocupa um pouco. Mas... Ilis, o arilis, né? 34, 36. Tranquilo. Como é que tá isso aqui? Em unidades. 4 mil unidades. Tá tranquilo. Ah, como é que tá você? Você tá com 2 mil unidades de alguma forma ainda. Uau, né? Tá bom. Meus releases. Waka. Tool. Isso aqui já tinha saído, né? Ok. Tá tranquilo. É, isso aqui deu prejuízo. É bem ruim. Tem um monte de coisa lá no estoque. Tem. É, eu não preciso me preocupar com isso. Não preciso me preocupar. Deixa as coisas acontecerem. É isso. Tá bom. Não acontece ainda. Mais uma coisa foi lançada. Deixa eu ver. Europa 3. Legal. Europa 3 foi lançada, o que significa que eu vou parar aqui o marketing do 2, tá? Como é que tá o budget aqui? 250? Tá tranquilo. Não, aliás. Perdão. Ah, não dá pra eu ver o budget que ele colocou, né? Infelizmente. Infelizmente, não dá pra eu ver o budget que ele colocou. Ah, talvez. Quantos usuários jogando Europa 2 tem ainda? 33 mil. Bom, deixa o suporte aí acontecendo. Por algum motivo, aqui ainda tá esparso, né, galera? Europa 3. Ah, meu marketing não tá funcionando. Deveria funcionar mais. Não tá funcionando. Acabou de soltar a Europa 3, né? Vamos ver se vai rolar. Vamos ver se vai rolar. E ele é pro A com S2 e etc. Tá. Ride away. Ride away. Tá? Isso aqui a gente tem que fazer, assim, urgentemente. Nós vamos portar isso aqui, não o time do A, isso aqui vai ser o Europa, o Knight e o time de suporte. Perfeito. A gente vai fazer a portabilidade pra quê, galera? Pros caras que tem mais usuários. Mais usuários ativos. Tá bom? Nesse caso aqui, o A com S3, com certeza. Mas além dele, a gente vai fazer pra esses outros dois aqui, certo? Talvez três. Vamos fazer. Faz a portabilidade. Pronto, ok? Ah, e a portabilidade, eu vou dar a prioridade máxima aqui. Eu quero que essa portabilidade realmente aconteça, tá bom? Então faz a portabilidade aí, o mais rápido possível. É muita portabilidade, né? Portabilidade pra três sistemas. Mas pode ser que demore um pouquinho. Mas a gente tem que fazer isso right away. Eu não quero perder tempo. Vou colocar aqui a educação. O Tony Stark, ele é da equipe de marketing? É, então não tem nada que eu queira evoluir nele. Já a KB aqui é do A com S. Eu vou evoluir... Na real, galera, eu quero primeiramente colocar ChangeRoll. Você não vai trabalhar em serviço. Agora eu vou te educar. E você trabalha em 3D, tá bom? Tá ótimo. Tem mais? Mais ninguém? Não, você aqui. Também é do A com S, hein? Educar você. O que é de artista? Coloca aí. Pronto, ok. Maravilhoso. Tem gente ali completando 60 anos, hein? E ainda tá aqui na empresa. Uau! Isso sim, uma empresa de respeito. O que que tá rolando? A galera tá reclamando de barulho e tal. É, enfim. O que estão acontecendo aí? Alguém aqui já tá querendo um aumento. Um aumento bem substancial, diga-se de passagem. Nem tanto, né, meu querido? Nem tanto. Tá bom. Artigo. Europa 3 saiu. 3D 5 de qualidade. 3D 5 de... Neustálgics? Neustálgics? What? Nós fizemos um negócio pior? Sério? E 3D 5 de bug. Galera, acha o negócio bugado, né? Isso é ruim. Isso aqui tá demorando muito. Começando a achar que não vale a pena colocar um monte de gente trabalhando na portabilidade. Pra ser muito sincero. A gente deveria se trocar isso aqui. Fazer uma portabilidade por vez. I don't know. Bom, deixa aí. Chega a galera trabalhando aí. As vendas diminuíram absurdamente. Como é que tá a venda do Europa 3? Estou perdendo venda, né? Estou perdendo venda? Nossa, vendi mil unidades. Meu Deus, que horrível. Que horroroso. Que horroroso. Não tem 5 mil aí. Pronto. Nossa, galera. Conseguiu sair pior do que o Europa 2? Não entendo. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos aqui, hein? Talvez o segredo seja o marketing, né, galera? Eu quero justamente dar takeover nisso aqui. É, exato. É o budget pra isso aqui. Tá zoando, pô. Aí não dá, galera. Tem que gastar uma grana com o marketing. Senão não vai. Senão não vai, galera. Senão simplesmente não vai. Vamos gastar aí. Gasta aí, por favor. Portabilidade tá saindo ali, tá? Tá aí a primeira portabilidade. Agora a gente tá fazendo pro int. O que é que tá a educação aqui? Educar a Mason Lawrence. Em 2D, pode ser. Deixou. Tem mais alguém? A Emily whatever aqui. A gente vai, primeiramente, dar change role. Vamos tirar de serviço. Não quero. Perfeito. Agora vamos educar. Pode ser em sistema. E por enquanto é isso, certo? Certo. Um produto perdendo followers. Qual? Para 1 para 4? 1 para 4 não tem followers ainda. Audio tool? Tem 470 followers. Tá bem. Tá bem de followers. Audio tool. 2D Editor. Não tem followers. Qual conhece? Já tem 94 followers. Elas estão seguindo ali, né, galera? Tá bom. Tem update pra gente fazer? Eu diria 34 bugs. Isso aqui é audio tool 2. Audio tool 2. Tá sendo bem vendido ainda? Deixa eu olhar. Pior que tá, né, galera? Pior que tem milzinho ali de venda. Deixa acontecer, hein. Isso porque a gente não tem marketing em cima, né? Isso porque a gente não tem marketing. Galera, mil unidades só disso aqui é muito ruim. Meu Deus. Deixa aí, né? Mil unidades. Relis, o ariris. Vamos continuar. Deixa eu fazer só uma coisa. Seria legal... Lançar um pack de expansão pra aquilo ali. Seria bem legal lançar um pack de expansão pra isso aqui. Expansão pack. Pode ser extra. Addon. Vamos adicionar algumas coisas aqui, galera. Pera aí um pouquinho. Ok, galera. Vou fazer essa expansão aqui, tá vendo? Pro Europa 3. Ela vai custar 20 doletas. E quem vai desenvolver vão ser os dois times de... Tem três times. Acho que tá errado. É só o time do Europa mesmo que vai fazer, certo? Agora sim. O time de design vai ser isso. O time de desenvolvimento também vai ser do Europa. Tranquilo? Tranquilo, né? Acho que tá tudo setado com sucesso. A gente vai desperdiçar 6 mil aqui. E por enquanto é isso. Vamos fazer isso aqui. Quem sabe existe salvação, né? I don't know. Vamos ver, hein? Tá vendo? O pack de expansão vai sair rapidinho. Ao que aparenta. Inclusive, mais rápido que a portabilidade. Tá tranquilo. Deixa isso aí acontecer. Vamos ver se vai rolar. Quer saber, galera? A gente precisa encerrar. Uau! Esse jogo faz o tempo voar. Sério. Esse jogo aqui é maravilhoso, galera. Você se perde jogando aí. É muito bom. Vou encerrar. Mais um prazer pra vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.